Pronto, gravando aqui. Atenção pessoal, eu Haroldo Bauer, o rei das serpentes. Estou aqui para fazer um vídeo mostrando para vocês aonde mora uma cobra muçurana. Na fazenda aqui, de umas parênteses minha, próxima à cidade de Santa Rita. Aqui está a casinha de Taipa. Vou mostrar agora para vocês aonde mora a cobra muçurana. Vou entrar aqui na casinha, vocês aí da capital não tem esse privilégio de chegar a ter contato com esse tipo de natureza. Aqui é uma casinha de Taipa, aqui tem uma galinha deitada aqui, tirando pintinho, amosturando quantia que acha bom isso. Tem umas coisinhas que o pessoal da fazenda guarda aqui, isso aqui era usado para carregar água, para cuidar de algumas coisas aqui na fazenda, porque a dificuldade por água aqui é grande. Temos aqui um móvel chamado pitesqueira. Para quem nunca viu uma pitesqueira, isso é uma pitesqueira. Mesinha da fazenda, uma máquina de plantar, uma máquina de provarizar, que a coisa agora está moderna, uma antena aqui que nunca funcionou. E outras coisas aqui que fazem parte da casinha de Taipa. Isso aqui, quem viveu os tempos de Lampião sabe que essa moradia aqui, isso aqui era comparado aos prédios de luxo. Nas capitais aí que nem tem ali próximo à Avenida Boa Viagem, em Recife. Aqui temos uma bacia que eles fizeram tipo, pronto, aqui é para as galinhas botar ovo. Agora o que é uma coisa que eu não acreditava que pudesse acontecer na fazenda, é o mato de ser inteligente, eles botaram uma bolinha. Isso aqui é uma bola, isso não é ovo, isso é uma bolinha de, aquelas bolinhas de raquete. Os pessoal estão aqui que é para enganar a galinha, para a galinha, pensa que é um ovo, aí vem e bota esse ovo aqui. Esse aqui é o ovo de galinha, inclusive está bem quentinho, a galinha teve há pouco tempo. Então vamos lá, vamos para a moradia da Mussurana. A Mussurana sempre é encontrada, toda vez que um parente chega aqui, ele sempre fala, ô Deus, chega lá, a Mussurana está lá. Está o enxucalho aqui, umas roupas de vestir para o trabalho. E aqui, olha, os potes, isso aqui era a geladeira, a geladeira do Matuto, essa daqui, para beber só água e fria. Ele diz que a Mussurana sempre é encontrada dentro desse pote aqui, inclusive está escuro aqui, mas eu vou, eu vou buscar, meter a mão para a gente ver. Se tiver Mussurana aqui, a gente vai conseguir colocar esses de mão. Então vou colocar a mão aqui, deixa eu ver. É, é realmente, é, tem uma coisa mola aqui, é pronto, é, tem uma Mussurana. Está aqui a cobra Mussurana, olha como ela é linda, gente, ó. Está aqui dentro do pote. Olha que coisa linda. Deixa eu trazer ela para cá para a gente fazer o vídeo mostrando o quanto esse animal é lindo. Colocar ela aqui num local mais claro, perto dessa cabaça. Ó, gente, essa cobra aqui, é a cobra preta, eles conhecem aqui pela cobra preta. É a boiuna. Cientificamente o nome dessa cobra é a Mussurana. É uma cobra que ela não faz mal nenhum para o ser humano. Aqui o pessoal sabe disso. As pessoas, devido ao conhecimento que eu passei para eles, eles sabem que esse animal não pode ser morto pelo ser humano. Não vão matar o animal, porque o animal não vai causar mal nenhum. Esse animal é um animal, é um animal da natureza, ele não ataca aqui. É um animal que tem uma peçonha. Essa peçonha, ela injeta em uma cascavel ou em uma jarara. Cobras peçonhentas. Essa cobra aqui só não pode ter contato com a cobra coral verdadeira. Porque se a cobra coral verdadeira chegar a picar ela, com certeza ela vai morrer. Ela não é imune ao veneno da cobra coral. Aqui no Brasil, a única cobra que pode matar a Mussurana é a cobra coral. Então, as pessoas não matam essa cobra e tem ela aqui como um animal do bem. É a cobra do bem, a Mussurana. Inclusive, ela está apertando aqui meu dedo. Eu vou tentar tirar ela aqui do dedo. Deixa eu ver. Para gravar e ao mesmo tempo fazer o movimento com a cobra é complicado. Mas eu vou aqui, devolver ela aqui para a moradinha dela para ela não se estressar. Porque também se ela se sentir ameaçada, ela vai embora dessa moradia. E o pessoal aqui na fazenda não quer que essa cobra vá embora. Quero que ela continue aqui porque ela se alimenta inclusive de serpentes peçonhentas. E faz o controle dos ratos. Vou devolver ela aí para a moradinha dela. Olha a bichinha voltando para a casinha dela como ela gacha bom. Pronto. Aí a moradia da Mussurana, a cobra preta da fazenda. Vamos deixar o animal aí. Vamos seguir nessa viagem. Mostrando aqui mais um pouco da fazenda. Essa é uma morada maravilhosa. Adoro morar aqui na fazenda. A casa da fazenda é aquela dali. Deixa eu dar um zoom para mostrar a casa que meus parentes reside. Hoje é aquela dali. Mas há 60, 70 anos atrás, no tempo dos meus bisavós, a morada seria assim. Que nem essa daqui. Ok? Está aí dado o recado. Eu, Haroldo Bauer, o rei das serpentes, passo essas informações para vocês aí. Tchau. Tchau.